Oi gente, bem-vindo ao nosso canal. Olha, eu vou mostrar para você o que é uma conta verificada. Geralmente quando você entra, você coloca, gerenciar sua conta e vai aparecer essa aba aqui. Mas primeiro você tem que ver se está ok. Para saber, vamos lá, precisamos ver. Como que você vai saber se está ok? Vocês estão acompanhando os gráficos de vocês? Se vocês estiverem acompanhando os gráficos de vocês, vocês vão saber que existem as recomendações. Você vai em configurações, ok? Em configurações, você vai no status de recurso do seu canal e você vai entrar nessa tela. Verifique essa tela. Se você está enviando, você pode fazer envio, saiba mais. O que é monetização, saiba mais. Tudo aqui tem tudo para você entender o que você está fazendo. E o que são as recomendações? Todas essas etapas aqui eu já cumpri. Você já cumpriu? Então se você tiver cumprido, está aqui, verificado. Então isso que é conta verificada. Ok? Entenderam o que é uma conta verificada? Aí, as contas verificadas, geralmente, elas estão com as playlists abertas. Ok? Por que elas estão com as playlists abertas? Vamos lá no estúdio agora do YouTube. Tá? Passear pelo estúdio. Bom, ó, eu vim na parte direita e cliquei estúdio. No estúdio... Ai, que bonitinho meu vídeo, recebendo fogos. Ó, no estúdio, gente, olha aqui. Como que está o estúdio? Bem aqui, tem as notícias, tá? Você tem que ler. Blog para criadores, o Twitter. Dá sempre uma passeada por isso, quando vocês ligam o seu computador. Bom, tem gente que nem desliga, né? Mas quando você vem para o estúdio, dá uma sapiada aqui, ó. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Tem que ler. canal do YouTube, blog do YouTube, tá? Tá tudo aqui. Aí, o que eu quero mostrar exatamente para você é isso. Saiba mais. Eu vou no saiba mais para você entender o que é isso. O que é alterar as configurações de prefacidade das suas inscrições? Vamos lá? Então, tá. Você pode definir quais inscrições serão privadas e quais serão públicas. Por padrão, todas as configurações são definidas como privadas. Isso que está dizendo nos termos do Google, tá? Privadas são quando as suas inscrições estão definidas com essa configuração e nenhum usuário pode ver em quais canais você se inscreveu. Além disso, sua conta não aparece na lista de inscritos do canal, mesmo que você tenha se inscrevido. Então, as públicas são quando as suas inscrições estão definidas com essa configuração e os usuários podem ver os canais em que você se inscreveu. Elas são mostradas na página do seu canal. E a conta será exibida na lista de inscritos dos canais em que você tiver se inscrevido. Ok? Eu estou com todos os inscritos que estão com conta verificada. Está tudo sincronizado, tá? Eu não tenho nenhum em azul. Isso quer dizer que todos os que se inscreveram em mim, eu me inscrevi. E isso é bom para a gente saber quem é youtuber e quem não é. Quem tem conta verificada é youtuber. Quem não tem conta verificada não é youtuber. Aí é um fã comum. Então, para a gente saber diferenciar os fãs comuns do que eu tenho que dar reciprocidade, é bom ter o cadeadinho. Entendeu? Quem não fez a sua conta do AdSense, nem do AdSense, certinha, se você não fez os passos, e se você não deixar os seus dados abertos, você não vai ter esses gráficos, tá? Está vendo aqui, ó? São gráficos que ele vai te falar, olha, aqui nesse dia você fez uma coisa boa, você colocou um vídeo que subiu, tá? Isso aqui que está dizendo, ó. Nesse dia eu soltei um vídeo, aí subiu, nesse dia eu soltei outro vídeo, nesse eu fiz outro, né? E nesse meio tempo aqui eu fiz vídeo, eu lancei vídeo e tirei, tá? Então, dá para ver os picos de audiência aqui, tá certo? Mesmo com poucos inscritos, ele vai te dando a sua... Se você está indo bem ou não, a sua performance, tá? Isso é bom para o YouTube. Não tem maldade deixar a lista aberta, só vai te favorecer, tá? E ele é um indicador para mim que você é um YouTuber, eu vou tratar você como YouTuber, eu vou te dar reciprocidade automática quando eu vir que você é um YouTuber. Quando é fã, ele está com a lista fechada, tá certo? Então, as pessoas que são YouTubers têm que se identificar dessa forma. Canal aberto, vitrine, tá? Sem contar que no canal... Ó, vou mostrar. Que eu me inscrevi nelas. Estão todas aqui os meus inscritos, tá? Independente se são ou não YouTubers estão aqui. Tá certo? Eles vão aparecer aqui. Todos eles, tá vendo? Então, eu sugiro que vocês façam isso. Abram os seus canais, porque isso aqui é uma vitrine. Eu estou fazendo propaganda de vocês aqui, tá vendo? Estão aqui. Então, é isso, gente. Conta verificada é isso. Aprenderam. Se tiver dúvida, vão lá no meu... Ah, tá. Acho que eu coloquei aqui. Então, se você tiver alguma dúvida, coloque no blog, na pergunta do blog, tá? Vamos lá. Mundo Laboratório, página inicial. Vem aqui, baixa aqui, leia mais. E veja lá. 15 passos para o sucesso do seu canal. Aí, você vai dar uma lidinha, fazer um checklist. É só um checklist, ok? Mas, é um canal para a gente conversar. Se você quiser fazer perguntas, faça perguntas por aqui. Tá bom? Vamos ver? Comentário. Vai aqui, que é aqui. Postar comentário. Aí, faça o comentário aqui. Tá? Faça o comentário aqui. Tá ok? Então, tá. Acho que tem limite de pergunta. Mas, é aí que você vai fazer. Tá bom? No comentário. Então, gente. Obrigada pela atenção. Tá bom? Não esquece de ativar o sininho. Eu vou ativar o de vocês. Estarei lá vendo o seu vídeo. Tchau. Tchau.